O Gustavo é uma pessoa muito especial para mim. Ele não é apenas um bom amigo, ele também é fonte de inspiração. Ele começou sua jornada em 1998, onde ele estava recebendo intuições, insights, sobre outras formas de ser e de viver no planeta. O Gustavo também foi um dos primeiros professores da EMF Balance Technique por volta de 2002. E nós decidimos compartilhar o trabalho há uns anos atrás, enquanto ele ordena o trabalho em um farol. Então, nós decidimos nos juntar em algo que nós chamamos de Rede Aquacinterra. O Gustavo trabalha com um elevado nível de integridade. Todas as vezes que nós temos algumas diferenças, ele sempre se preocupa em tomar muito cuidado para tentarmos resolver as diferenças dos temas. E, para mim, isso mostra a emergência, o surgimento de um novo humano. Isso está nas ações, nas palavras, e também em pensamentos e emoções. Onde nós expressamos quem nós somos. E eu me sinto muito orgulhoso com tudo que o Gustavo expressou para mim ao longo desses anos. Agora é o Gustavo. Sou muito orgulhoso. Não, nunca mais o Gustavo. Então, agora é o Gustavo. Bom, então, eu queria agradecer ao Jorge por essa apresentação bacana. E agora eu não sou o produtor, agora eu sou o palestrante. Então, não vai haver tradução por inglês. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que só entendem o inglês. Enfim, depois eu posso dar uma palestra para um grupo pequeno, em inglês. O Jorge falou para traduzir. Então, sincronisticamente, fui convidado pelo Nick Carroll, esse ano, para apresentar uma palestra nesse evento aqui no Brasil. E, para mim, foi algo realmente muito importante estar sendo e muito sincronístico. Então, eu vou contar. E o tema, curiosamente, é sobre 2012. O mesmo tema que o Lee apresentou. Porém, nessa palestra, eu falo mais das minhas experiências, visões, sonhos. Os ensaios que foram me trazendo compreensões sobre essa época tão importante. Então, nas próprias experiências, está presente aí o que o Brian chama de Terceira Linguagem. É um tipo de comunicação que é intuitiva, que não é linear, que traz informações e conhecimentos que acabam trazendo esclarecimentos sobre diversos temas. Então, eu vou procurar, através dessa história, o tema é 2012, um enredo sobre a apoteosa da humanidade. Então, através desse enredo, dessa história, trazer um pouco, compartilhar um pouco dessa compreensão que eu venho tendo a respeito desse tema. Bom, então, eu vou falar muito sobre sonhos, visões, sincronicidades. E, no final das contas, tudo isso junto vai trazer esse significado. Então, quando essa história começou, para mim, sobre 2012, na verdade, essa busca por uma compreensão mais profunda, foi em 2005. Com um sonho que eu tive em 2005, e eu vou relatar parte desses sonhos e alguns significados que vão se esclarecendo. Então, na época, eu estava pesquisando sobre uma figura interessante, uma deusa grega, chamada Écate, que vinha surgindo nos meus sonhos, nas minhas experiências. Nessa época, eu estava pesquisando o significado dessa deusa, dessa presença do mundo interior. E, quando eu fui pesquisar nessa época, eu entendi que Écate é uma figura que representa uma guia interior, ela representa a intuição, é uma dispensadora dos símbolos verdadeiros. Então, eu estava em casa, naquele estágio entre o sono e a vigília, e, de repente, essa figura de Écate surgiu e começou a transmitir o que pareciam ser informações, que eu não podia discernir muito bem, mas que eu tinha um entendimento do que era. E, após esse período breve de comunicação com essa guia, com essa orientadora, eu me vi, então, numa imagem dentro de um ambiente olímpico, ou seja, já dentro de um sonho consciente. E, nesse sonho, eu primeiro apareço dentro de uma região que parecia muito obscura do lado de fora, e parecia haver uma cerca prateada, um círculo, onde era seguro. Dentro daquele círculo, tudo era seguro. Do lado de fora, parecia um pouco ameaçador as imagens. E, observando ali do lado de fora, me deu uma nova vontade, uma sensação, de tentar expandir a minha realidade, buscar uma espécie de uma liberdade, uma expansão, me sentia oprimido naquele ambiente. Então, quando eu olhei para fora, tentando buscar essa liberdade fora, eu observei uma cena um pouco trantesca, literalmente, um pouco muralhina, assim, parecia uma cidade fantasma, várias pessoas correndo de um lado para o outro, e pareciam cães, loucos, cães contaminados pela raiva, correndo junto com essas pessoas, parecia uma simbiose. E, quando eu tentei isso aí, me veio a intuição de que não daria para eu alcançar aquilo que eu buscava enfrentando aquela situação, aquela energia daquele nível. Isso foi intuitivo no sonho. Então, essas imagens dos cães, é interessante o significado deles, são os guias cegos. Então, ali uma mensagem, cuidado, cão cego. Então, o que eles representam? O que essa imagem representou para mim dentro do sonho? Então, tem muito a ver com essa temática, o que eu vou falar hoje. Seriam os falsos guias. Curiosamente, os cães, no mundo interno, representam guias, que são chamados de psicopontos, guias da alma, que têm esse papel no mundo simbólico da alma, da psique. Só que, nesse caso, eles estavam contaminados por um vírus, ou seja, a sua natureza verdadeira de guias, estava distorcida. E é isso que eles representavam ali dentro daquele sonho. Então, são os falsos guias, o falso centro de referência, de orientação, visão distorcida, uma busca exterior, uma orientação, como se chamar de herói. Então, essa é a primeira símbolo importante que surgiu naquele sonho. Curiosamente, naquela época, eu tinha encontrado um livro sobre Hecate, que também se relaciona com o simbolismo dos frentes, e esse livro falava sobre o papel dessa deusa grega num período posterior, na época, chamados neoplatônicos. E alguns desses neoplatônicos, que eram também chamados de teurgistas, buscavam a união com o divino. E alguns deles tinham nessa figura de Hecate uma referência muito importante, como aquela que orientava esses que buscam a união com o divino nesse caminho de ascensão, de iluminação. Então, eu estava lendo esse livro e tinha um capítulo que se chamava Os Cães Demoníacos. Era alguma coisa assim. Eu não tinha lido esse capítulo ainda. Quando eu acordei o sonho, eu lembrei desse livro, abri, lá estava o capítulo falando sobre quem são essas figuras. E falava basicamente isso. Tinha uma mensagem onde Hecate orientava, vamos dizer assim, os teurgistas, para que eles não seguissem esses falsos dias, essa falsa orientação, que eles buscassem primeiro a purificação interna, que era onde eles iam encontrar o que eles buscavam. Enfim, então foi muito sincronístico o fato de ter esse livro à mão e essa imagem reaparecida no sonho. Bom, continuando, quando eu senti que o caminho não era lá fora, não era enfrentando aquela situação, eu me voltei para aquela região dentro daquele círculo. Eu sabia que ali dentro, mesmo naquele espaço aparentemente fechado, eu ia encontrar aquilo que eu buscava, aquela libertação, aquela expansão. e eu comecei então a procurar dentro daquele ambiente algo que significasse isso. Então, eu comecei a cavar no solo ali e de repente eu encontrei uma peça de âmbar, que parecia uma bola de basquete e eu podia ver uma outra imagem dentro daquele âmbar. E quando eu peguei essa peça, eu senti toda a energia, uma energia de alegria, era como se eu tivesse encontrado aquilo que eu buscava, ou pelo menos o que representava aquilo que eu buscava. E curiosamente, quando eu fui procurar o significado do âmbar, depois de ter despertado, procurei em alguns lugares e encontrei no dicionário de símbolo do chevalier a seguinte definição. O âmbar representa o fio psíquico que liga a energia individual à energia cósmica, a alma individual à alma universal. Simboliza a atração solar, espiritual e divina. Ou seja, não é uma definição clara do que significa. Então, o que eu buscava ali, na verdade, era a minha conexão, a minha ligação com o cósmico, a minha natureza original. Então, tem um mito muito interessante a respeito do âmbar também, o âmbar hoje é grega, e tem uma história que mostra o âmbar como a saudade de casa, a saudade do paraíso. Então, tem um mito onde Apolo, Deus solar, foi expulso do Olimpo, a morada dos deuses, e quando ele foi expulso desse lugar de morada original, ele chorou lágrimas de âmbar. Então, essa energia representa essa conexão com o estado de minha aberturança, de sentir que está em casa, de conexão com o cósmico. E, curiosamente, dentro do âmbar, eu via uma outra imagem que eu não podia discernir muito bem. Isso dentro do sonho ainda. E eu fiquei olhando aquela imagem e eu percebi que era uma espécie de um alinhamento planetário. Tinha símbolos astrológicos ali, só que eu não conseguia discernir muito bem naquele momento. E depois, mais uma vez, pesquisando, buscando o significado do sonho, eu encontrei uma imagem que era exatamente o que eu estava vendo ali dentro daquela peça. E, quando eu vi, era uma imagem que foi pintada por um alquimista, um místico, chamado Jacob Bueno. E era exatamente essa imagem que estava representada. E, procurando um pouco mais, eu encontrei na internet também, que hoje é um dos nossos oráculos mais interessantes, que vai encontrar muita coisa, muita informação. Então, eu encontrei que essa imagem representava um alinhamento com o centro galáctico. Só que eu não entendi ainda o que isso significava. Era algo meio obscuro, quando veio no sonho e depois as informações foram vindo e se revelando. Então, eu encontrei uma imagem de um livro onde a mesma imagem faz parte do início de cada capítulo daquele livro. Então, a primeira frase desse livro, em introdução, diz uma mensagem da galáxia. Eu fiquei curioso por aquilo. Será que a galáxia está se comunicando comigo, trazendo alguma mensagem? É exatamente o que dizia em introdução desse livro. e esse livro é um livro chamado Alinhamento Galáctico. E eu me pergunto naquele momento que falava sobre 2012. Então, minha pergunta naquele momento foi o que 2012 tem a ver com o centro galáctico? Será esta a orientação que o sonho me traz? Então, ali ainda procurando o significado. Então, ainda não muito convencido a comprar esse livro, eu continuei minha vida para tentar decifrar essa mensagem interna, que era muito importante para nós. Então, um dia, uma semana depois desse sonho, estava andando por São Paulo de carro com uma amiga, eu tinha vindo dar um curso de ENF, estava conversando exatamente sobre isso com ela, sobre esse sonho, sobre o significado, e entrou um carro na nossa frente com a placa VIC 2012. Naquele momento que eu falava sobre isso, acontece essa sincronicidade. E, curiosamente, DIC, em inglês, significa escavar, aprofundar-se. Então, foi como se o universo estivesse me dando uma dica profunda desse significado. Vai atrás. Então, escala, entenda 2012. Pois bem, não muito convencido ainda, continuei minha vida e uma semana depois, já em Belo Horizonte, onde eu morava na época, eu fui até a casa dos meus pais para buscar alguma coisa, um livro. Eu não me lembro muito bem qual era. Enfim, comecei a revirar na biblioteca procurando esse livro. Enquanto eu procurava o livro em questão, eu encontrei um jogo de computador que eu não via há anos. Eu nem lembrava mais que ele existia. E olha só como era a capa do jogo. The Deep. A escavação, uma aventura no espaço profundo. Com essa simbronicidade, o antivíduo do tipo de universo está me pedindo para escavar, literalmente, me aprofundar nesse significado. E, curiosamente, a imagem do jogo mostra três astronautas cavando algo e desse buraco que eles fazem, dessa escavação, surge luz. Então, foi extremamente simbólico e profundo dessa mensagem. E muito apropriado era esse momento que os mineiros saíram lá de dentro da Terra, no Chile, um novo escavação. Então, achei que eu sintonístico esse momento de eu estar aqui compartilhando essa mensagem. Enfim, com essa mensagem eu não tive dúvidas e comecei a pesquisar o significado de 2012, ou seja, uma aventura no espaço profundo. E o significado disso é tanto o espaço exterior, as estrelas, enfim, já que a galáxia ela trazendo alguma mensagem quanto o espaço interior também, principalmente. E aí eu comecei essa escavação e a primeira coisa foi comprar o livro chamado Alinhamento Galáctico, que tem exatamente aquela imagem do Jacobo Emi, daquele alinhamento, no início de cada capítulo. É um livro que ainda não tem tradução do português e ele diz o seguinte na capa, como ele falou, Alinhamento Galáctico, a transformação da consciência humana de acordo com os maias, egípcios e a tradição védica. Então, esse é um livro que fala exatamente sobre isso, sobre esse alinhamento galáctico, como essa informação estava presente em várias culturas antigas, incluindo os maias. Então, era um conhecimento universal que tinha um significado muito importante e que parece que se perdeu ao longo do caminho da nossa civilização. No entanto, nesse momento, essa informação começava a voltar à consciência como algo muito importante. Então, esse livro traz várias informações a respeito do que é esse alinhamento galáctico. O autor aqui é John Mayer Jenkins. Curiosamente, esse sonho que eu tive foi em 3 de março de 2005. Eu lembro claramente 3 de março de 2005. Foi muito importante esse sonho. E o Brian analisou uma mensagem na ONU em fevereiro de 2005 daquele ano, só que ela só foi disponibilizada na internet, se eu não me engano, em abril. E quando eu fui ler essa mensagem, tinha um trecho onde o Brian falava exatamente isso aqui. no próximo mês, em 5 de março de 2005, haverá uma outra entrega de energia ao planeta. Chame-na de implantação de um sentimento de originalidade ao planeta, a ideia original do paraíso. Esta, portanto, é uma energia de lembrança da meta da criação do planeta Terra. Isto começará a visitar vocês em 5 de março de 2005. Então, mais uma sincronicidade impressionante, falando da mesma energia, a energia de um retorno a um estado original de paraíso, uma volta a um sentimento de estar em casa. E essa energia começaria a visitar, então, naquela época, exatamente quando o sonho aconteceu. Então, não tive dúvida de que era um evento coletivo. De alguma maneira, eu interpretei, o meu ser me trouxe o símbolo daquela forma. Uma outra sincronicidade muito importante que aconteceu depois também, e que me mostrou o mesmo significado, foi já no final de 2006, através de um filme. Então, a informação, quando ela está presente e é a hora de nós acessarmos, parece que ela começa a surgir em vários lugares e vai comprovando que é um processo coletivo. E cada um entendendo essa informação de uma forma. Então, tem um filme muito bonito chamado A Fonte da Vida. Não sei, enfim, muitos de vocês já devem ter visto esse filme, outros não, mas, curiosamente, esse filme foi lançado no final de 2006, porém, a filmagem do filme terminou por volta de fevereiro ou março de 2005. A mesma época do sonho, a mesma época que o Crime trouxe a mensagem sobre essa energia que chegava ao planeta. Então, mais uma vez, eu vi a ressonância e a importância dessa mensagem. E esse é um filme muito bonito, um filme poético, eu diria. A música é belíssima, as atuações dos atores são fantásticas, é uma obra de arte. E ver com esses olhos, com esse olhar, a respeito desse momento em que a gente vive, então, ele se torna ainda mais precioso. E, curiosamente, o início desse filme tem a seguinte frase, assim, Deus expulsou Adão e Ela do jardim do Éden e colocou uma espada flamejante para proteger a árvore da vida. De novo, tem uma discussão do paraíso e o retorno ao paraíso. É exatamente disso que esse filme fala. E ele é um filme muito interessante porque ele não é linear, ou seja, ele tem três fases nesse filme. Uma, o passado, representado pela época da Arif, do descobrimento da América, dos descobridores espanhóis vindo da América, tem a fase atual, onde o mesmo personagem representa um personagem nesse momento histórico e um momento no futuro, onde o mesmo personagem é um astronauta que vai em direção à mesma meta que é a volta da casa, a expansão da consciência, o retorno na consciência da nossa verdadeira origem e natureza. E quando eu assisti o filme, um outro detalhe foi muito importante para mim. Como eu falei, o filme não tem uma sequência linear. Ele não começa no passado e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Não. O tempo está todo misturado ao longo do filme. Mas se a gente fosse colocar o filme na sequência linear de acontecimentos, o primeiro momento onde o personagem principal inicia a sua jornada rumo ao centro verdadeiro aparece um ostensório com uma pedra de âmbar no meio. Curioso, porque o ostensório carrega uma hóstia que simboliza o corpo crístico. E nessa parte do filme, o personagem principal está orando, pedindo orientação para que ele possa alcançar o seu objetivo. Então, no filme, isso está dentro do contexto. Ele servia uma rainha, rainha da Espanha, que dizia que a iluminação, a vida eterna pode ser alcançada aqui, no corpo, na terra. E por essas afirmações, essa rainha era percebida no filme, enfim, pelos falsos guias, vamos dizer assim, os inquisidores, que diziam que isso era uma blasfêmia. E ele estava buscando orientação para defender a sua rainha. Então, a primeira intenção dele, a primeira resposta foi tentar enfrentar o inquisidor, ou seja, enfrentar o falso centro. É no mesmo nível dele. E quando ele tenta fazer isso, ele recebe uma orientação de que não, não era por ali. Para ele alcançar o que ele buscava, ele tinha que ir em direção a um centro verdadeiro. Então, a rainha comanda uma aventura na América para buscar a árvore da vida, a fonte da vida. Então, o filme fala sobre essa busca desse centro verdadeiro. Já quase no final do filme, a sequência que mostra o momento da realização, onde ele vai em direção ao centro verdadeiro, que é representado por, que na cultura maia eles chamam de Chibalba, mostra o personagem já alinhando-se com o que seria o centro da galáxia, que os maias chamam de Chibalba. E esse alinhamento com esse centro verdadeiro é que traz essa consciência da transcendência da morte, a expansão da vida. Então, é como se fosse o próprio símbolo do âmbar transformado em consciência. O símbolo aponta para um lugar. e aqui já é aquela consciência, aquela informação se tornando realidade. Então, o filme fala de uma história, uma busca por autoconhecimento, uma busca para chegar no centro verdadeiro, a fonte da vida. Então, um realismo que fala da mesma temática e com os mesmos símbolos. Então, ali, alinhamento com Chibalba, a fonte da vida. então, em 2009, veio um outro sonho. Desde aquela época de 2005, eu comecei a pesquisar um pouco mais, como eu disse, esse tema de 2012. E já em 2009, um outro sonho me levou para um outro momento dessa busca. Nesse sonho, eu estava em um prédio no Rio de Janeiro e apareceu em cima desse prédio, onde eu podia ver toda a cidade, esse diretor da Globo, chamado Jorge Fernando. um personagem que apareceu dentro daquele sonho e eu comecei a conversar com ele sobre tudo que eu tinha pesquisado a respeito de 2012 e falando o significado da importância desse momento de transformação, o que ele representava. E, à medida que eu ia comentando e falando sobre essas descobertas, esse entendimento, eu percebi que os olhos dele começavam a brilhar e com um sorriso na face ele me dizia Gustavo, esse tema você tem que transformar num samba-enredo e colocar na escola de samba no Rio de Janeiro. Para que muita gente literalmente me falou isso e eu fui imaginando uma escola de samba com suas alas, com vários temas dentro do mesmo enredo e eu achei fascinante aquela ideia. Que ideia genial. Então, o símbolo representado aqui é uma informação que deve ser compartilhada com, enfim, um número maior de pessoas, já que é um diretor global, então tem a ver com isso. Levar essa informação para mais pessoas. E aí, na sequência daquele sonho, imaginando aquela cena e várias pessoas tendo acesso a esse conhecimento através de uma festa, algo que celebra a vida, no final do sonho ele me mostrou uma estrutura em cima do prédio onde a gente estava e era uma espécie de um observatório verde. E ele me perguntou o que é aquele observatório. E quando eu olhei para ele no sonho, intuitivamente, eu disse para ele ah, isso é um presente, eu sabia que aquele era um presente, enfim, e o sonho terminou ali. Interpretando esse último significado do observatório, curiosamente, em inglês, presente, gift, também significa tom, ou seja, um conhecimento que não é recebido de fora, na verdade, um atributo, uma qualidade que é desenvolvida. E eu entendi que talvez eu tenha um conhecimento intuitivo a respeito, enfim, de alinhamento do céu, como estava sendo mostrado no sonho. então essa foi uma interpretação que eu fiz e depois teve um outro significado importante. Mas esse sonho, a mensagem que ele me trouxe foi, que tal transformar seu conhecimento intuitivo sobre 2012 em um enredo para ser compartilhado com um grande público? Basicamente, essa era a orientação interior. E a partir daí, eu comecei a transformar esse conhecimento em uma palestra que vocês estão compartilhando aqui hoje, a escrever a respeito disso, tem um texto também que está sendo escrito, para poder compartilhar todo esse conhecimento. até chegar na escola de samba, um dia que foi feito o convite. E depois teve uma outra informação interessante que me trouxe ainda mais consciência dessa informação, do que representava aquilo. Um pouco depois desse sonho, que foi mais ou menos em agosto de 2009, eu resolvi ler um livro que estava muito, enfim, estava em evidência na época, de um título que me chamou muita atenção, o Sim World Edge. A Peggy falou sobre esse livro hoje. como tem esse livro para ler? Nunca tinha lido um livro de Dan Brown, mas esse eu chamo a atenção justamente pelo título, o símbolo perdido, eu gosto muito dessa linguagem de símbolo. E comecei a ler o livro que ele fala sobre, enfim, exatamente esse tema da transformação da consciência humana, do campo de consciência que existe ao nosso redor, da natureza divina do ser humano, enfim, com toda aquela dinâmica que o Dan Brown dá. Enfim, ele se passa em Washington, e curiosamente ali, na capa do livro, tem uma cúpula, essa cúpula é a cúpula do Capitório em Washington. E ele vai falando sobre também a construção do Washington por maçãs, ou seja, uma cidade cheia de simbolismos. E curiosamente, a cúpula do Capitório, existe um afresco, uma pintura nessa cúpula que se chama Apoteose de George Washington. Então, quando eu comecei a ler sobre isso no livro, falando sobre Apoteose de George Washington, que caiu mais na ficha do sonho, na escola de samba chegando na praça da apoteose, literalmente. E Apoteose, o que significa essa palavra? Apoteose significa divinização, tornar-se Deus, ou seja, o ser humano se transformando, tomando consciência de que ele é Deus. Então, essa palavra representa isso. Então, quando esse significado chegou, o sonho e a dimensão dessa mensagem se expandiu ainda mais. Ou seja, em 2012, ele representa a apoteose da humanidade, ou seja, é um momento onde a humanidade pode voltar a esse estado de consciência de que ele, de que o próprio homem é Deus também, tem uma consciência divina, que Deus está dentro dele, realizar uma transformação. Então, eu diria que o símbolo perdido é a apoteose, a divinização da humanidade. Então, essas foram algumas das experiências intuitivas, oníricas, que trouxeram esse enredo, esse tema. Então, essa é a primeira parte dessa palestra da manhã. Eu continuo com outros significados que vieram através da leitura dos livros, do livro sobre o alinhamento galáctico, os significados do alinhamento que ele realmente representa. Então, vamos adicionar mais camadas a essa informação, que tem a ver com isso que todos nós buscamos, uma jornada em direção à nossa própria divindade, assim como o sonho apontado. Então, o símbolo se transforma em realidade quando nós seguimos essa orientação, essa inteligência intuitiva, essa terceira linguagem como o Pryo fala. E é, enfim, para mim ainda é algo fantástico observar essa inteligência aqui, através das sincronicidades, dos significados, e é como um grande cabe-cabeças que vai se montando e vai trazendo a grande cena. Bom, então, essa é a primeira parte da minha palestra, agradeço a atenção de vocês e amanhã a segunda parte da história, um enredo sobre a apoteose da humanidade. Obrigado pela palestra. Boa tarde, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa programação e agora a continuação da palestra sobre 2012, um enredo sobre a apoteose da humanidade. Parte 2. Então, só lembrando de ontem do que eu compartilhei com vocês, o sonho que deu origem a essa busca e os significados mais importantes ali. Primeiro, aquela tentativa de buscar uma busca exterior para alcançar um sentimento de liberdade, de conexão, representado pelos cães, são os falsos guias, e a orientação para buscar essa orientação no interior. O símbolo que representa é o âmbar, a conexão da alma individual com a alma cósmica e dentro do âmbar, nessa busca, existe um alinhamento que se relaciona com essa conexão, é o alinhamento com o centro galáctico. Então, nós vamos recordando isso e continuar com a informação. Então, vocês se lembram que através de várias experiências, vamos dizer que essa inteligência espiritual, essa inteligência que todos nós temos acesso, foi me orientando até essa convenção de que era importante me aprofundar nessa significação. E durante, desde o ano 2005 até 2009, eu entrei esses estudos, fui buscando livros, enfim, as próprias experiências. Então, em 2009, a orientação está compartilhada com mais pessoas que eu já tinha descoberto. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu descobri nessas leituras, nesses estudos, as compreensões que eu fui tendo, as conexões que vão expandir um pouco mais, espero, essa compreensão sobre esse momento. Então, um dos autores com quem eu mais me identifiquei, de onde eu encontrei muitos significados interessantes, foi um autor chamado John Mayer Jenkins. John Mayer Jenkins é um pesquisador independente que há mais de 20 anos vem pesquisando sobre a cultura maia e sobre o significado dessa época para os maias. E ele escreveu vários livros. Esse é John Mayer Jenkins. O primeiro livro dele é chamado de A Cosmogênese Maia, 2012. Então, um verdadeiro tratado sobre, enfim, a cultura maia, os calendários, a mitologia, e faz um apanhado geral dessa cultura e ver os significados que eles davam a essa época. Estava presente na iconografia, enfim, na mitologia, e ele explica ostensivamente esses significados. e depois ele escreveu o alinhamento galáctico, onde ele expande e mostra que essa informação sobre o alinhamento galáctico vai além da cultura maia. Estava presente em várias culturas antiguas. E pesquisando, a primeira pergunta que ele fez foi o que significa essa época? Que ciclo é esse que termina em 2012 e reinicia também em 2012? O que os maias estavam falando? Então, como nós vimos na palestra do MIR, eles falavam sobre a precessão dos equinócios. Então, o primeiro jeito descobriu que existia um evento astronômico e astrológico também muito importante que acontece nessa época de 2012. E aqui, o movimento que nós chamamos de precessão dos equinócios. Ali a Terra, com seu giro ao redor do seu próprio eixo, vocês veem que ela está inclinada, com a noção próxima do próprio eixo. E esse giro, esse giro, para nós que estamos na Terra, uma impressão de movimentação do céu no adorno ao longo do tempo. Como se o céu modificasse e movimentasse lentamente ao longo dos anos. Então, essa é a precessão dos equinócios. É ela que tem um ciclo de 26 mil anos. Então, há 26 mil anos atrás, nós tivemos uma observação do céu como a gente tem agora. E o que o John Major James descobriu é que nessa época existe um alinhamento, que é raro, que acontece de 26 mil de 26 mil anos, que é o alinhamento da Terra, o Sol, o Solstício, de verão para nós, de inverno, do Ministério Norte, com o centro da galáxia. Esse é o alinhamento que acontece. Então, esse é o evento astronômico relacionado com essa época. uma forma das culturas representarem o conhecimento intuitivo que eles têm através da mensagem simbólica, da informação simbólica, da mitologia. Então, John Major James, pesquisando a mitologia e esse simbolismo, descobriu um dos mitos da cultura maia um significado atribuído a essa época. E essa mitologia é muito interessante e fala desse processo, dessa dinâmica de uma forma simbólica. E esse mito é o mito dos irmãos gênios. Então, esse é um mito presente em um dos principais livros, vamos chamar assim, da cultura maia, chamado Popovu, que basicamente fala de uma jornada do herói, que é um mito também que está presente em diversas culturas da humanidade. E nessa mitologia, esses irmãos gênios entram num lugar que os maias chamavam de Xibalba, ou o mundo inferior, ou a passagem para o outro mundo. Xibalba tem vários significados, mas basicamente é entrado num universo diferente da nossa realidade, seria essa realidade quântica da qual nós falamos. E eles entram nessa realidade para resgatar o que é conhecido na cultura maia como o primeiro pai, que é o Deus solar, que é a verdadeira luz. Esse primeiro pai, segundo a mitologia, teria entrado no Xibalba e ele foi então capturado pelos senhores do submundo, foi aprisionado e foi sacrificado naquele submundo. E esses irmãos gênios são descendentes desse primeiro pai, entram nesse submundo numa jornada heróica para resgatar esse Deus solar, o Efeito, essa verdadeira luz, essa consciência. Então isso aqui representa o que o Lee chamou de os movimentos da consciência, os altos e baixos, que os maios representam. É um período de baixa consciência, representado então pelo assassinato, vamos dizer que, do primeiro pai, essa luz solar, e depois o renascimento desse primeiro pai através da jornada dos irmãos gênios. E nessa jornada, uma das tarefas principais é desbancar literalmente os falsos deuses de Xibalba que assumiram o controle durante essa época de obscuridade. E um desses principais deuses, que é considerado um Deus arrogante, prepotente, são as características que ele apresenta, era chamado de Sérgio Macau, é o nome que se dá a esse Deus. E curiosamente, os maias, eles tinham uma preocupação muito importante com esse, qual é o centro verdadeiro. Curiosamente, as culturas antigas tinham uma preocupação muito grande com o centro verdadeiro do universo. Então muitas culturas atribuíam à estrela polar esse centro, porque ao observar o céu, todo o céu parecia girar ao redor dessa estrela polar. E esse Sérgio Macau no céu é representado por uma constelação que fica exatamente na região da estrela polar. Com a observação da precessão dos equinócios, como a Terra vai girando ao longo de muitos anos, é possível ver que essa estrela polar na verdade não é o centro. Ela sai daquela posição de centro. Então é interessante que esse centro, esse falso centro representado por esse Deus que é o Maputri, um falso deus, um governante desse mundo inferior, ele então é desbancado para que o verdadeiro centro se manifeste. Essa é a cultura, essa é a história por trás de toda a informação sobre 2012. Então nessa época onde há um retorno ao centro verdadeiro, onde o Sol se alinha com o centro da galáxia, com Chipalba, há então o renascimento do primeiro pai, que é essa figura representada ali na imagem como uma cabeça de pássaro saindo de dentro da boca de um sapo. Chipalba, esse lugar, essa passagem para outros mundos era representada de diversas formas, como, enfim, bocas de animais, cavernas, enfim, representa uma passagem. Então aqui, o que eles estão representando nessa imagem é o Deus, o primeiro pai, o Deus solar, a luz divina, surgindo desse lugar interdimensional que eles chamavam de Chipalba e em cima de uma nova era. na posição das mãos dele, representam uma medição de tempo, um novo ciclo que se inicia, um ciclo de uma consciência esclarecida, uma consciência mais elevada, verdadeira. Então essa mitologia está associada totalmente com o movimento das estrelas, com o que eles observavam no céu. Então o mito dos erogênios fala da derrota dos falsos deuses que pode ser considerada a velha consciência, a nossa velha energia, nossas tendências mais egoístas, isso dentro de nós. O renascimento do primeiro pai que é a consciência verdadeira, a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza divina, espiritual. Então voltando a assumir, vamos chamar assim, o controle de nossas vidas, a orientar-nos em direção ao nosso lugar que hoje. então esse mito fala do retorno ao centro verdadeiro, o self, o espírito dentro de nós. Então essa mitologia está associada com essa época. Então o que acontece é que os maias perceberam que nesse movimento dos corpos celestes existe uma ressonância, ou seja, existe algo que acontece no nosso interior também, que acompanha exatamente esses movimentos. Então eu diria que nesse momento existe uma energia que catalisa esse processo de transformação no nosso interior. Então é sobre isso que eles estavam falando na sua mitologia, nos seus calendários, que o Lee mostrou muito bem como altos e baixos no nível energético da consciência do planeta. E lembrando também a ressonância com o sonho, onde tinha o falso centro representado ali pelo cão laivoso e o centro verdadeiro que estava representado pelo âmbar e o próprio alinhamento. Então esse lugar no céu que o Lee mostrou também, interessante como as informações vão se complementando, ele mostrou e ele falou sobre o que ele chamou, ou o que os maias chamavam de fissura escura, que é uma região no céu, em uma direção do centro da galáxia que parece um pouco mais escuro devido à poeira cósmica. Esse lugar os maias chamavam de shibau, que é essa passagem interdimensional, essa passagem para outro mundo. Para eles, esse era o nexo do universo, o verdadeiro centro, de onde as sabedorias surgiam, a sabedoria divina. Então os maias tinham uma preocupação muito importante com esse lugar, vamos chamar assim, de consciência. E não por acaso, esse shibau se localizava exatamente em direção ao centro da galáxia. Então de alguma forma os maias tinham conhecimento intuitivo de que o centro da galáxia tem uma relação direta e muito importante com esse acesso ao centro verdadeiro. Então nós vamos ver aqui, eu vou sugerir algumas coisas, claro, a informação não tem como ser comprovada, mas que mostram que isso pode ser um conhecimento realmente que a gente começa a observar outras facetas desse conhecimento. Então esse centro da galáxia, chamado shibau, fissura escura, é o centro da galáxia. E está relacionado naquele filme, A Fonte da Vida, quando o personagem chega no momento de alinhamento pleno e de iluminação, ele entra em shibau, ou seja, o alinhamento com o centro verdadeiro. Ele volta a essa consciência divina. Então esse conhecimento era tão importante na cultura deles que estava representado em diversas instituições daquela cultura. Ele também falou sobre isso, principalmente no jogo de bola. E curiosamente as quadras do jogo de bola todas se alinham com esse alinhamento que acontece no que seria 21 de dezembro de 2012, ou pelo menos essa época, onde o Sol e o Solstício se alinham com o centro da galáxia. E as quadras se alinham exatamente com aquela posição no céu. A tamanha importância que esse evento tinha na concepção dos maias. Então aqui o jogo de bola que representava esse jogo. Então dois times com uma bola que era jogada com o pé ou com a cabeça, eles teriam que passar essa bola por esse arco que ficava no meio da quadra. E esse arco representa exatamente o centro da galáxia, Shibalba. E a bola representava a cabeça do primeiro pai. que foi cortada pelos falsos deuses. Então na verdade o que eles queriam simbolizar, ritualizar com esse jogo seria esse alinhamento. Dessa verdadeira luz com o senso. Ou seja, o retorno ao centro original, ao centro verdadeiro. Então o que eles queriam dizer com esse jogo era isso. E que o alinhamento acontece, mas que a participação do ser humano nesse processo é fundamental. E Clion, quem acompanha as mensagens de Clion, já deve ter lido sobre isso. Clion fala, o alinhamento aconteceria de qualquer forma. É um movimento do cosmos. No entanto, o potencial de crescimento da humanidade, de expansão, de evolução, aconteceria se vocês também se alinhassem. Ou seja, existiam outros potenciais também. Então mostrando a importância do alinhamento dos seres humanos com esse momento, com essa energia. O alinhamento acontece de qualquer forma, mas as nossas escolhas, a nossa participação consciente nesse processo é fundamental. E é isso que o jogo também simboliza, principalmente. Então a mensagem que está presente aqui na questão do jogo é que nós somos parte fundamental do jogo do alinhamento do cosmos. Então depende de nós também. E foi muito interessante quando eu estava escrevendo sobre essa parte do meu texto, isso foi em dezembro do ano passado que eu comecei a escrever realmente sobre essas experiências, eu estava escrevendo sobre o jogo de bola e Alcimaro de repente colocou num canal que a gente quase não assiste, que era o Risco de Gênero, que nem estava sincronizado em casa. E nesse dia deixou a televisão ligada. E quando eu estava escrevendo sobre o jogo de bola escutei alguma coisa na televisão no quarto dizendo jogo de bola e eu achei curioso. Quando eu cheguei para ver, estava passando uma programa exatamente falando sobre o jogo de bola. Então foi uma outra sincronicidade impressionante que aconteceu durante esse processo, que é sincronista. então o centro da galáxia e interdimensionalidade. Então através das mensagens de Klein também, cada vez mais, quem acompanha mais uma vez, percebe que a partir de 2009, Klein começou a trazer várias mensagens a respeito do centro da galáxia. E Klein atribui ao centro da galáxia, que hoje, você acredita que existe um buraco negro, que é chamado de buraco negro, é, vamos dizer assim, um evento no universo responsável pela interdimensionalidade. Então Klein vem trazendo essa mensagem cada vez mais. Então, isso se alinha exatamente com a percepção dos Maias, de Chivalva, o nexo universal, a conexão com a realidade quântica ou espiritual, vamos dizer assim. Então a galáxia era pré-estruturada como se fosse uma grande forma toroidal. Para quem nunca ouviu esse nome, essa forma geométrica que parece uma rosquinha, uma poética mesmo, é chamada de toroid. E essa é a forma universal dos campos eletromagnéticos. Não é por acaso que Klein vem falando sobre a importância do eletromagnetismo, da mudança do eletromagnetismo, como isso se relaciona com a mudança de consciência, com a expansão. Então, em uma das mensagens de Klein, ele fala que a forma do universo conhecido, visto, é a forma toroidal, que o toroid é responsável pela interdimensionalidade. Então, nós poderíamos dizer que o centro verdadeiro, como é mostrado ali no toroid, essa passagem que é chamada de ponte de Einstein-Rose, uma forma que lembra um trompete ou um graal, se nós pudermos pensar dessa forma, realmente é um lugar importante, que tem a ver com essa mudança interdimensional. que atribui nomes a essa força que ele chama de força, um interdimensional forte e fraco, que acontece no centro da galáxia. Mas só que essa estrutura, essa forma do universo é um fractal. Então, ele também falou sobre isso, sobre a natureza fractal do próprio tempo. E eu diria que todo o universo é baseado nesse princípio. Então, um dos princípios esotéricos mais importantes é aquela conhecida frase, que é, está em cima igual ao que está embaixo. Então, da mesma forma, essa estrutura eletromagnética está presente no planeta, o campo magnético do planeta está presente no coração humano, o coração humano é o maior emissor de campos eletromagnéticos no corpo. Essa é uma imagem tirada a partir de uma medição do campo eletromagnético do coração. Então, nós temos esse centro verdadeiro exatamente no meio do nosso coração também. O campo magnético e esse centro, esse acesso, é essa realidade plântica. O próprio DNA, essa é uma imagem que foi trazida pelo Dr. Todd Ovocais, que é parte da equipe do Prime, que não pode estar aqui dessa vez, que faz pesquisas profundas com o DNA e sobre a natureza eletromagnética do DNA. Ou seja, até no nível mitropósimo, no nosso DNA, o próprio átomo, essa estrutura está presente, essa forma geométrica, e o que ela significa principalmente. então essa é a forma toroidal e ela tem a ver com a interdimensionalidade. E aí a gente começa a perceber a correlação com a mitologia maia, a importância desse centro verdadeiro e de onde ele vem e o que ele representa. Isso é uma estrutura do próprio universo. Então, algumas informações que Klein tem trazido sobre o centro da galáxia. Curiosamente, ele diz que os gênios estão no centro da galáxia. Curiosa sincronicidade com a mitologia dos irmãos gênios. Eles são as forças interdimensionais forte e fraca. Então, lembrando que isso aqui, Klein se relaciona com as quatro forças principais que hoje a ciência considera. Eletromagnetismo, gravidade, força nuclear forte e força nuclear fraca. Seriam quatro forças fundamentais. Klein fala que precisa haver mais duas e essas seriam interdimensional forte e fraca, que se relacionam com esses centros da galáxia. A interdimensionalidade do centro galáxico tem inteligência e consciência. Então, isso aqui é fundamental. E o mais importante, não é o tipo de inteligência e consciência que vocês observam em seu cérebro. Em vez disso, é uma benevolência, uma cola inteligente que estrutura o universo em amor. É a própria estrutura do universo, o que une todas as coisas, a própria energia do amor que se relaciona com esse centro. o acesso a esse potencial. Outra informação de Klein, em sua estrutura celular, há pequenos buracos negros como aquele que está no centro da galáxia. São fractais. E isso ele deu uma canalização durante um evento do Dr. Todd Alokites, que é quem trabalha diretamente com essa informação. A tecnologia por trás do trabalho do Dr. Todd. Então, continuando, depois a gente esclarece qualquer dúvida. Então, a informação que o Dr. Todd Alokites traz, basicamente, é estimular esse centro, essa conexão com a nossa realidade interdimensional que existe em cada célula. Isso é porque essa estrutura, esse centro, esses mínimos buracos negros existem na nossa estrutura celular. E é eles que dão acesso a uma inteligência que não é linear, a uma inteligência atemporal, a própria inteligência espiritual, a consciência universal, que todos nós temos acesso. Então, é uma estrutura que está em todo o universo. Tem uma outra informação muito interessante também, que parece relacionar a precessão dos equinósticos, esse movimento, com o centro galáctico. Então, aqui a galáxia, o seu campo eletromagnético, que abrange todos os corpos que existem dentro da própria galáxia. E aqui, aquele movimento da precessão dos equinósticos, que é causado por várias forças, mas, curiosamente, a luz demora 26 mil anos, luz, para viajar, 26 mil anos, aliás, para viajar do centro da galáxia até a Terra. Ou seja, parece haver uma proporção direta. No ciclo de 26 mil anos, parece estar relacionado com a distância que nós temos desse centro galáctico. E essa é a mesma proporção que nós encontramos no próton. O próton, quando ele é submetido a um campo magnético intenso, forte, ele também tem o mesmo movimento de precessão. Ele começa a girar da mesma forma e esse movimento, o ciclo, a velocidade desse ciclo, é proporcional à distância do branco magnético que cria aquele movimento. Então, é uma relação interessante que relaciona o centro da galáxia com o próprio movimento de precessão da Terra. Pode ser uma das causas desse movimento. Bem, nós nos perguntamos, nesse momento de uma nova consciência, de uma nova energia, o que nós podemos fazer para, talvez, acelerar esse processo ou, no mínimo, nos sintonizar mais com esse momento, eu diria que a primeira e mais importante ferramenta é a intenção pura. Como o Quai sempre diz, não existem passos para esse processo. A intenção pura é que abre a porta para uma informação que vem de dentro, que vem desse centro verdadeiro, que vem dessa fonte de informação, de inteligência, de amor, de sabedoria. Esse é o primeiro passo. No entanto, numa época de mudanças como essa, e nós que estamos aqui fazemos parte disso, de sabermos disso, novas informações chegam, novas ferramentas estão disponíveis para nos ajudar nesse processo. E, curiosamente, muitas dessas ferramentas têm a ver com o mesmo mecanismo que acontece a nível cósmico, macro cósmico. Elas vão estimular processos que são naturais, que é o retorno a esse centro verdadeiro, essa verdadeira consciência. E eu vou falar de algumas que eu conheço, com as quais eu trabalho, que têm afinidade com essa proposta e com essa informação. A primeira delas é a MF Balance & Technique, Técnica de Equilíbrio do Campo Eletromagnético. Então, essa imagem da PEG mostra o campo eletromagnético, a malha, como nós chamamos, e o objetivo ao equilibrar, gerenciar essa energia do nosso campo energético é nos conduzir exatamente para onde? Para o centro. Para o centro do nosso ser, nosso centro verdadeiro. é isso que esse trabalho vai estimular. E essa imagem mostra isso de uma forma interessante. E nesse centro, nós vamos nos aprofundando cada vez mais, chegando a um nível cada vez mais profundo. E aí eu volto àquela metáfora do cavar. É a profúncia do significado. Esse cavar é a nossa busca por nós mesmos. A intenção é nos aprofundarmos cada vez mais e manifestarmos mais de quem nós somos. Então, essa é uma ferramenta que trabalha exatamente com esse mecanismo. Trabalhando no campo magnético, fortalecendo esse centro verdadeiro. Para que a gente possa ter acesso a essa inteligência intuitiva. E ali, a energia do centro é representada como uma coluna de energia que é o que se estimula de maneira intensa com a EMF. Então, essa é uma das novas ferramentas que está totalmente em alinhamento com o processo universal. Eu diria que é um catalisador de um processo que ocorre naturalmente no universo e dentro de nós. Eu posso dizer que pela minha experiência, quando eu comecei a trabalhar com a EMF, uma série dessas experiências que eu compartilho com vocês, que é muito mágico, essas sincronicidades, essas informações que chegam a ser até engraçadas, tão precisas que elas estão às vezes, começaram a fazer mais parte da minha consciência. Então, isso começou a ficar mais consciente para mim a partir do momento que eu comecei a utilizar essas ferramentas. Isso eu falo da minha própria experiência. Então, a EMF é uma dessas ferramentas. Uma outra ferramenta são os produtos da Gematra, do Dr. Tório Bocais, como eu já disse, não pôde estar aqui agora, mas veio em 2008, foi com uma palestra fantástica, todo mundo adorou. Ele desenvolveu uma tecnologia que aparentemente é simples e que se baseia exatamente nesse princípio. É uma tecnologia de laser da Gematra. Então, basicamente, o que essa tecnologia faz, ao encontrar de um laser normal que soma as ondas de luz amplificando a luz, em laser significa isso, amplificação da luz por radiação focada, o que ele faz com a tecnologia que ele desenvolveu é justamente colocar as ondas de luz com suas fases opostas, que significa anular, de certa forma, ou pelo menos enfraquecer o eletromagnetismo naquela onda. O que equivale também a criar um movimento em espiral da luz e um movimento contra a espiral que acabam se neutralizando. Na verdade, o que isso passa é estimular a irradiação desse centro que está no centro do universo, esse centro verdadeiro. É uma tecnologia que vai estimular, então, o quê? Esse contato natural com a fonte, a fonte da vida, a fonte da organização, a fonte da saúde, que é esse universo quântico divino que está em toda parte. Nós podemos ter um acesso ainda maior nesses momentos. Então, basicamente, essa é a tecnologia que ele utiliza com seus produtos e o que surge a partir da aplicação dessa tecnologia, que é basicamente trabalhar com o campo eletromagnético para que esse alinhamento ocorra, é que nós temos acesso a essa luz invisível, que é de onde vem, que é chamada de inteligência quântica. essa inteligência que Prion faz, da qual ele diz e que faz parte e que nós todos compartilhamos, que é uma inteligência atemporal, intuitiva, a inteligência quântica. Bom, com isso, nós chegamos, então, ao final dessa palestra, nesse enredo sobre apoteoses da humanidade. então, esse momento é literalmente um momento apoteótico. Eu vejo como se fosse todas as nossas experiências no planeta é como se fosse um desfile de uma grande escola de samba em uma direção a uma nova. Poderia ser uma experiência agradável ou não. E apoteose, lembrando, significa a divinização do ser humano. É o ser humano tomando consciência da sua própria divindade. Então, aqui, eu diria que é a humanidade chegando no final desse grande desfile e celebrando principalmente o que nós alcançamos. Ou seja, é o primeiro passo para que nós possamos retornar a esse lugar de origem, a esse paraíso perdido. Juntando todas as informações dessa experiência, desse enredo, nós estamos exatamente nesse momento. E eu poderia dizer que vocês que estão aqui e, claro, outras pessoas que buscam essa consciência nesse momento é como se fôssemos a comissão de frente da escola de samba da humanidade. Nós estamos conduzindo de alguma forma a energia, a consciência para esse momento aporreótico. Literalmente, de expansão de consciência, de transformação do planeta, de transformação da nossa realidade para, literalmente, criar a paz na Terra e uma nova era de consciência, de novas dinâmicas e de novas descobertas também. Porém, de uma forma graciosa, em harmonia com o nosso ser humano verdadeiro. Então, isso também depende de nós e as ferramentas e as informações estão aí. Então, eu queria agradecer vocês pela atenção. Espero que tenham apreciado essa palestra. Obrigado. Obrigado. Aplausos